No Vale do Aço, o Centro de Controle de Zoonoses de Patinga disponibiliza cães e gatos para uma adoção responsável. Mas esse ato deve ser pensado e repensado para que depois o tutor não seja mordido pelo arrependimento. Aí sim, gostei dessa escrita aí. A reportagem está aqui, pode balançar. Este é o Aladim e este é o Simon. Os gatos têm em média dois anos de idade. Entre idas e vindas da rua, os animais esperam por um lar adotivo. A Sheila conta que já tem dois animais em casa, mas decidiram aumentar a família. Todos os dois chamam a atenção da gente. Nós viemos por aqui e eles estavam meando chamar a gente para voltar, não vai levar a gente não. Adotar um animal é um ato de amor. Além de dar um lar para esses bichinhos e contribuir para a redução da população de animais de rua, a adoção também faz bem para quem adota. Mas antes de tomar a decisão, é preciso levar alguns pontos em consideração, como o tamanho do espaço em que o animal vai viver e as condições financeiras do tutor. A adoção é para a vida toda, é um compromisso. Então, assim, tem que ser algo muito planejado. A adoção tem que entrar num contexto de planejamento familiar. Eu vou ter um animal, gera despesa, mexe com a rotina da família, mexe com as finanças, com o espaço, com a ocupação do espaço. Então, tem que ser planejado para que dê tudo certo, para que não seja, que tenha um final ruim de uma adoção ou de um abandono ou de uma devolução. Cães e gatos, cores e tamanhos diferentes. Eles estão no Centro de Controle de Zoonoses de Ipatinga e podem ser adotados por qualquer pessoa a partir de 18 anos. Ah, e lembra do Aladim e do Simon lá do início da nossa reportagem? Hoje eles foram para casa. A Sheila não resistiu aos encantos dos felinos e levou os dois. Como que você imagina que vai ser o ambiente da sua casa lá com todos esses animais? Olha, o animal na minha casa, ele traz paz. Ele é carinhoso. E assim, pelo perfil que eu olhei ali, vai ser um gato dormindo em cada cantinho. E assim, tem um que come toda hora. Então, geralmente, isso é muito tranquilo. Não acredito que dá tanto êxtase, não. E o meu cachorro, ele já tem a área dele separada, que a gente não deixa ficar misturando, porque ele é porte grande. O que você tem certeza é que vai ser um lar com bastante carinho, bastante amor para todo mundo. E tanto para quem leva, que no caso você está adotando, tanto para os animais que estão sendo adotados. Sim, porque na realidade a gente está dando amor e carinho para eles, cuidando deles também, né? Mas eles também estão nos salvando, porque eles nos livram, assim, até mesmo de várias doenças, comorbidades, porque os gatos, eles são sensitivos, eles são carinhosos, entendeu? Ele transmite o amor também para a gente. Então, não é só eles que precisam da gente. A gente também precisa deles. É uma troca de afeto. Eu dou mais certo com cães. Mas eu respeito quem gosta. Você gosta mais de gato, né, Lamoni? Lamoni ia ter um gatinho lá, mas não põe comida para o bicho, não. O bicho só vai comer na casa do vizinho. Nesse tipo de gente que tem que mexer com animal, não. É.